Pai, eu não vou sair dessa casa. Se quiser, sai é você. Os incomodados é que se retirem, não foi isso que você me ensinou ao longo desses anos? Aliás, você mesmo fez uso dessa frase inúmeras vezes. É que é chato. Quando que você defende, não defende você, né? Como levantar uma bandeira que não pode balançar? Sei lá. A questão é que eu não tô nem aí pra você. Aprendi a durar as penas, mas aprendi a não te enxergar no meu dia a dia. Por isso eu não me importo se você se sente afrontado com a minha presença. O problema é seu se você não é seguro com você o suficiente. Não tenho nada a ver com isso. Só acho uma pena. Que por outro lado é muito triste também. Se você for parar pra pensar, porque... Então eu fui criado por um cara que não tenho o menor orgulho de conhecer. Ainda sinto pena. Caramba. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos?